Fala pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo, dessa vez aqui dirigindo e nós estamos indo, não vou dizer que para um resgate, porque a serpente já foi resgatada, já deu bom, já está certa, a bichinha está salva, segura, mas a gente está indo lá buscar e é claro que eu não ia perder a oportunidade de mostrar para vocês a linda e maravilhosa Sua Subóia, que pelo menos foi o que me falaram que era, novamente aí na frente das câmeras depois de tanto tempo sem vídeo de resgate e vamos lá, chegando lá, a gente conversa. Chegamos aqui agora na localização da casa, estamos procurando aqui o morador que fez o resgate e logo que ele chegar aqui com a serpente, a gente mostra aqui para vocês. Chegamos aqui pessoal, estou aqui com o nosso amigo Paulo, que foi o responsável pelo resgate e a vida salva dessa Sua Subóia maravilhosa, que ele já vai contar aqui como que foi, está aqui dentro, pode chegar mais perto? Sua Subóia Coralos Hortolanos, nome científico e Paulo, conta para eles aqui como que foi esse resgate. Boa tarde, nós vamos fazer uma limpeza aqui no sítio para poder ter melhor para andar, para tudo e aí quando a gente começou a mexer nas madeiras que estavam estragadas, aí vimos essa cobra e a gente com muito carinho que a gente também preserva o meio ambiente e a natureza, pegamos, resgatamos e fizemos contato com nossos amigos aqui para que possam melhor passar para vocês todas as informações aí. E é sempre um prazer fazer o resgate, comunidade precisando, só ligar que a gente está aqui e quando acontece de um morador ter feito o resgate, o bicho saudável, o bicho vivo, o bicho sadio, dessa forma sem nenhum ferimento, é emocionante para a gente que faz resgate e salva vida de fauna, porque a gente sabe o quanto que é raro e o quanto o ser humano tem capacidade de machucar esse tipo de bicho com lendas infundadas e mitos populares que nós vamos quebrando aí com o longo do tempo e com a ciência. O bichinho aqui enrolado, só buscando proteção, nem chegou a morder, então é isso gente, esse aqui é o comportamento da Coralos Hortolanos, da sua suboeia, alguns indivíduos mordem mais um pouco, quando ela desenrolar provavelmente ela vai dar umas mordidas a mais, só que não tem peçonha e não oferece risco aí para a gente, além de umas essas mordidinhas é claro, aí, aí gente pega uns takes bem legais que é um bicho lindo. aqui gente, para quem está olhando aqui, mordei o câmera bem, aqui gente, foca no meu dedo, esse sanguinho aqui, fala nossa, Gabriel, você está envenenado? Não, é uma serpente não peçonhenta, limpou aqui, ó, furinhos que não dão nem para enxergar direito, lavou água, sabão, ó a mão. E é isso gente, o bichinho pode voltar para a casa dele são e salvo. E aqui estamos com a Coralos Hortolanos, que ficamos tão felizes de vim buscar aí por estar intacta, sem um arranhão e a felicidade principal vem de saber que os moradores foram conscientes, eles mesmos salvaram essa maravilha aqui, mesmo sendo bravinha, entendem a importância da preservação e com certeza vão passar adiante esse conhecimento para filhos e outras gerações até que acabe com essa matança infundada, criada por mitos. E para quebrar qualquer mito que tenha restado aqui, que eu não tenha citado aqui no vídeo, é uma serpente não peçonhenta, totalmente inofensiva, você olhando aqui você consegue ver exatamente o que ela foi capaz de causar, alguns furinhos lavados com água e sabão resolvido, não faça isso em casa caso você não saiba identificar a espécie, nem se souber, acho que tem necessidade, estou mostrando aqui porque muitos mitos ainda são difundidos e eu recebo mensagens tanto e-mail quanto direct no Instagram, se vocês não me seguem ainda, arroba gabriel núcleo, de muitas pessoas com mitos ainda que só se convencem que são mitos e não realidades depois de fazer um teste de choque como esse aqui de deixar o bicho morder. Então é isso gente, ela vai estar voltando para a reserva dela, para a reserva natural e vamos acompanhando aqui. E aí 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 Não é legal, João? Você adorou a cobra? Ela não vai te fazer nada, não. De pele? Tá, não. E o do Claudio aqui também, participando da interação. Imagina uma cobra subir de lado para te comer. Ela vai subir. A gente vai soltar ela, ela vai subir, ela vai embora de novo para a natureza. Eu estou mais confiado porque a cobra está aqui, né? É, a cabecinha dela está aqui, aí. Está ficando devagarzinho um pouco? Não, ela está solta. É, parece que é um galho o meu braço. Eu achei que fosse uma cobra de mota e com uma... Não, ela está viva. Mota para trazer aqui. Não, ela está viva. Está legal? Uhum. Dá tchau para a cobra. Tchau, cobra. Que lindo. Que lindo. E está daqui, cara. Valeu, Denis. E agora vamos direto para a reserva, onde ela vai voltar para o habitat natural dela. Resgate bem sucedido. Resgate é assim, né? A gente veio buscar porque os moradores tiveram a ótima conduta de salvar a vida desse bicho. Agora na mão do Claudio e estamos indo para o carro. Logo depois do carro, direto para a reserva ambiental, fazer umas fotos e depois vai voltar para o seu habitat natural. Essa bichinha maravilhosa. Finalmente chegamos no nosso destino, na reserva ambiental, onde nossos caminhos, meu e dessa linda coral zortulano, se separam. Que ela vai para a natureza, onde ela vai ser protegida e vai conseguir viver o resto da vida dela de forma boa. Está querendo me morder? Acabei de te trazer para a natureza. E vou deixar agora vocês com a soltura acompanhada pelas câmeras, pelo nosso amigo Denis. Deixar ela subir na árvore, que ela é arborícola. Deixar ela subir na árvore, que ela é arborícola. E aqui nossos caminhos se separam. Espero que vocês tenham gostado, gente. Aparecendo mais um resgate, pode ter certeza que eu vou documentar. E até a próxima!